Versão Brasileira AG Filmes e Atitude One Produções Apresentam 10 centavos O filme Meu Rio Pequeno Braço líquido dos campos Rodeado de barrancos Corruído pelos anos Vai arrastando Folhas mortas e saudade Cor do sol de muitas tardes Ilusões e desenganos Cruzando vales Chapadões e pantanais Bebedouro de pardais Tranto espelho de luar O seu roteiro Não tem volta Sorteída Pra findar a sua vida Amplidão azul no mar Amplidão azul no mar Amplidão azul no mar Ampli 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 Oh Chiquinho, não aguento mais essa vida, tratando esses porcos sozinho e o Jeremias só em casa bebendo e fumando pitipaia. A lógica já começou o programa. Esta é uma homenagem ao menos recinto e eterno boiado, da querida Coromandel em Minas Gerais. Oh Chiquinho, vamos buscar lenha, pega a força ai. A CIDADE NO BRASIL 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 Oi, vida amargurada Quanto adorquecido neste momento em meu coração Oi, que saudade dela Não aguento mais rolar na vendinha como um pingão Oi, vida amargurada Quanto adorquecido neste momento em meu coração Oi, que saudade dela Não aguento mais rolar na vendinha como um pingão Ela foi embora, partiu pra longe, brinquei só se sentiu Ela foi chorando, sentindo fé Amigo antes e amor Paz É de nada Hoje é o aniversário Essa coisa é pra não Eu tenho hoje Sei não Ai, ai, meu pai tá bom demais, eu nasci cansado, acho que eu vou embora. Obrigado. 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 meu filho, você aqui de novo, aqui não é lugar de dormir, não? Acabou, mas eu sinto. Tá precisando de alguma coisa? Sou, eu tô precisando uns 10 pau, comer um gobra-pinga aí, que a coisa é feia. Dinheiro te dou, não. Você tá precisando tomar rumo na sua vida. Você precisa de comida, e mudar a sua história. Você não. Mas agora, dá licença daqui, limpa o beco daqui, o pessoal tá chegando pra celebração da missa, e eu não quero você aqui, importunando, incomodando, não. Quem pode descoberta? Por favor, toma seu rumo. Quem pode descoberta? Você, sapato? Ah, não sei não. É, cara chato. O quê? A rapata. Ah, tudo bem, então. Acabou, acabou mesmo. Vou pôr isso aqui, depois vai cair burro. Não sei, o que é isso? Não sei, a coisa que eu tinha aqui. Não sei. Não sei. Não sei. E aí Nossa, Jeremi de novo está vindo ali Já esteve me procurando aqui, ontem tem base com o trem de santo O que é que você quer dizer? Ô, você não tá louco, irmão, senhor Eu... Eu quero que você enche o lixo pra mim Pra vir aqui, eu pago você depois Não, não vendo viado pra você mais não, pode sumir daqui Só hoje Não, senhor, você tá ficando enjuado demais Atrapalhando meus clientes aqui, pode sumir daqui Ah, não, acabou o meu sucesso Então me vendo 10 centavos aí Porque eu não ressaca Não, tem pingo de 10 centavos Não, não, não surge quatro com 10 centavos Só hoje Não, pode ir embora, você vai pra fora lá Tá atrapalhando tudo aqui Ah, eu vou mandar, não tem jeito lá Fala, Ferrelinho O que tá aí, meu companheiro? Como é que tá? Beleza, cura? Como é que tá a fazenda lá? Rapaz, a fazenda é cada vez melhor, viu? Comprou uma boiada esse dia aí? É? Rapaz, mas que só boi nelório Tem que ter uma pra comemorar Ah, mas por isso que eu vim cá, ué O que você não quer tomar agora? Ué, você tá achando que eu vou beber só a pinga que eu sempre bebo? A pinga, a cerveja, eu vou tirar gosto É agora, hein? Tem ninguém pra me molar aqui não, né? Tem não Então tá certinho, então Beleza pura Ô, meu Deus do céu Eu tô vendo que eu vim cá Tem um sujeito aqui me amolando aqui Pedindo pra pagar os tempos pra eles Eu, pessoal, eu tenho dinheiro pra mim Ah, já, eu mandei esse cara embora Ah, tá louco Você acha que a faz ganha na Mega Sena? Três vezes? Ah, tá louco? Não, jamais, velho Caramba, maluco Tira gosto também aí Quer que parte ou quando o cimento? Não, bota no pratinho aí Estranha do dia, Chicão? É, refrito, mas é bom Se for passado eu não quero não, viu? Não, tá novinho Se for passado você vende pra outro Não, é esse aqui É do bom? Celebridade igual você Eu vou vender pra gente aqui, mano Ô, meu Deus do céu Por isso eu gosto desse boteco de Chicão aqui Quando eu vou nos outros botecos aí Rapaz, faz até a fila Assim pra poder me ver chegar Eu não gosto de ir lá não Eu venho aqui É eu Aqui eu sinto firmeza, né? Beleza E aqui aparece uns compradores de gado aqui também Vocês negociam, né? Rapaz Eu tô te falando Eu já comprei aqui duas fazendas Aqui na porta desse boteco aqui Você tem que me arrumar umas comissão Porque não é só fazer negócio aqui não, viu? O Ferreirinho aqui cumpre a palavra Eu já te falei que eu sei que eu vou te dar uma comissão Nas próximas vezes E eu vou te dar, viu? Pode ficar tranquilo, tá? Então, beleza Então, eu vou beber a pinga primeiro Porque a cerveja depois eu pego Todo pra rebater, né? É isso aí Beleza? Então Amor, amor só Você tem que arrumar não? Eu quero fazer uma pausa com você Rapaz, eu não falei Que eu achei que não tinha ninguém aqui pra me amolar Você tá aqui de novo Mas eu quero só fazer É que as caras de cão Essa é o Jeremias Todo dia tá aqui, Jeremias Pelo amor de Deus Eu quero fazer uma pausa com você Eu aposto com você Agora Você quer fazer uma pausa com você? Dá sucebo, rapaz Vem cá pra tomar uma cerveja Uma pinga aqui E comer um tiragoste Você vem me amolar, rapaz? Mas faz aí Você tá bebendo a noite inteira Pelo jeito Pelo seu estado Eu aposto com você Que eu bebo Essa pinga aí Tudo Sem parar no copo Sem parar no copo A plaga de mentira Porque você não tá parando Nem em pé Como você vai botar Beber essa pinga Sem colocar a mão no copo, rapaz? Eu aposto com você É pior Tá aqui Cada vez que eu venho aqui É uma surpresa Mas essa de hoje é desagradável demais Vamos apostar? Apostar quanto? Dez centavos Dez centavos? Qual é o meu nome? O homem que ele... Ah, me lembro Ô, Chegão Quer dizer Eu conheço entre dois homens aqui Ô, Chegão Ô, Chegão É o seguinte, cara Dez centavos, né? Vamos ver o que esse cara tem? Eu vou apostar Não custa nada, né? Ah, sem parar você vai beber isso Com a mão Eu tô duvidando Eu vou apostar Porque eu tô duvidando Ô, cachaceiro Toma dez centavos aí Tá aí, toma Agora eu falei com o Zé Que eu vou beber Sem colocar a mão no copo Isso mesmo Se não, tá Não vale É, que é aquele negócio Você tá pondo a mão no copo, rapaz Para de ser, meu filho Tô ficando doido Não, você perdeu a aposta Pois é Não, não, tá louco? Você perdeu a aposta Eu perdi Eu perdi a aposta Isso daí eu uso dez centavos Isso é um safado, seu sonho Você tá louco, rapaz Você bebeu a pica Que eu vou pagar um real por ela Pagando dez centavos? Ô, Chegão Pelo amor de Deus Você falou pra mim Que não tinha ninguém pra me amolar Ah, esse cara É imprevisível Chega aqui do nada Não tem que ver isso, cara Ô, fiquei sem minha pica Mas você me desculpa Deixa eu te falar um negócio aqui Não quero servir Nem tirar gosto mais Aí eu vou levar só esses vinte centavos aqui Pra me lembrar deles Pra não me sofrer raiva E não voltar nesse boteco seu mais Ah, você me perdoa Vai, vai acontecer isso, mãe Não, não, não Não, não Não, não Que eu Você vai esquecer Ai, ai Meu pai Deu bom demais Eu nasci cansado Alô, moçada Tô chegando aqui agora Venho vindo lá de fora E não posso demorar Eu sou mineiro Sou caboclo e pertinente Meu pai era valente Também gosto do azar Eu sou filho de um tal de parada dura Que só anda em noite escura Ouço duro de ruer E agora minha gente abre a ala Vou fazer chuva de bala Meia dúzia vai morrer Ai, rapaz Não é quem tá chegando aí Pau d'água, rapaz Tá chegando aí É o bobo, choro Esses rapazes aqui Paraná, essas coisas Eu quero cantar música com vocês Mas que música você quer cantar? Qualquer um Preciso tocar ele Mas o senhor canta mesmo? É claro que canta É o seguinte Só se nosso candidato deixar É o doutor aqui? É o doutor ali Você tá bom? Bom, senhor Eu tô Eu sou sininho É aquele cabassado Aqui do lado aqui? Isso Tem família grande? Muito amigo? Isso, é muito isso Ruma uns botinhos bons pra nós aí? Claro Então já que você canta qualquer mundo Então canta querendo Não tô bebendo Não, você tá falando Não é bebendo Não é bebendo Isso Isso aí Pode tocar aí É porque eu vi que você não tá bebendo Não é bebendo Não é bebendo Que você vai Que aconteceu? Tá ruim demais Tá ruim? O senhor é melhor bebendo que cantando É, o senhor é melhor bebendo Cadê a pindinha? Vai, vai, tá bom Eu, 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 eu Eu acho que eu pago uma pena pra ele Nosso candidato ali, ó Ah, mas você paga a pena pra ele? Mas o senhor não tá em condição mais de bebê, mo O senhor mora longe? Só, 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 só Só um Só umazinha? Piquem, assim, pequenininha Paga a pena pra ele? E qual botão que você quer beber aqui? Aqui, aqui Mas esse rapaz aqui Mas ele sente lá, como é que é? Verifiado também, não? Mas o senhor sente ver É pra ele, né? O meu irmão vai tentar lá com ele, então Mas fica quietinho, então Deixa eles cantar a música E depois ele vai lá pegar pra você Não atrapalha, não Mas não atrapalha, não Só toca aí Presta atenção Vamos cantar a música pra ele, então? Bora, letão Amor distante, né? Amor distante É isso mesmo? É distante de mim A jardinha é que você coloque Essa é pra você e todo o pessoal do Esprayando Que tá aqui nos ouvindo, beleza? Se eu fosse um passarinho Eu ia voar espaço E vou dar devagarinho Eu vou dar pra você e todo o pessoal do Esprayando Eu faço pra você vir na hora certa Ah, eu não sei o que é lá Meu coração não existe pra dizer mesmo a verdade. Paraná já não existe a só felicidade. A CIDADE NO BRASIL Ué, bem, já voltou? É, infelizmente o dia não foi nada bom pra mim, viu? Então foi legal. Acabei perdendo uma aposta pra um bêbado, você acredita o que é esse? Ué, feirinho, você não disse que só iria ao boteco? Sim, só fui no boteco, foi lá mesmo que aconteceu isso. Cara chato, viu? Graçado. Coincidência. Quando eu tava voltando da igreja, eu me deparei com um bêbado também. Você acredita que eu até joguei uma coberta em cima dele? Mas enfim, me conta como foi. Então, eu cheguei lá no boteco, pedi a pinga, pedi o tiragosto e a cerveja. Nossa, Ferreirinha. Como você mudou a forma de pensar depois que você foi naquele boteco? Pensei bem, o que que adianta, né? Ser esse tal fazendeiro rico, considerado nessa região inteira e não fazer nada pelas pessoas? É verdade. Ah, eu acho que não adianta nada, viu? Dinheiro pra mim, eu acho que tô achando que isso não funciona. Viu? É... Eu pensei bem, sabe? Vendo aquela situação daquele homem, me deu até vontade de ajudar ele. Que bom. Olha, eu achei uma coisa tão estranha, sabe? Que quando eu cheguei lá, eu cheguei, que eu me deparei com essa situação, eu não bebi, não fiz nada. Mesmo assim, não senti vontade de beber. Isso é bom. É, eu só tô nervoso mesmo, viu, Joana? É que esse negócio de ter perdido 10 centavos pra esse bêbado, né? Mas no fundo, no fundo, você sabe que não é bem assim? É como eu te falei, me deu até vontade de ajudar aquele homem. Vamos fazer o seguinte, então? Sabe aquele casal de evangelista que você conhece, são amigos seus? Sim, lembro. Pois é, liga pra eles, por favor, e pede pra eles ir lá ajudar aquele homem que tá por ali. Sim, vou ligar agora. Certo. Sem demora, estou louco pra saber No lugar que você mora, também quero lhe escrever Marcando pra qualquer hora Um encontro com você Oi, moço. Oi, moço. Oi, está tudo bem com você? Você precisa de ajuda? Oi, está, mas não é mesmo. Vamos dar de vontade. Ô, senhor. Olá, meu irmão. Ih, qual que é seu nome? Eu chamo Jeremia. Jeremia? Isso. Que nome lindo. Você sabia que o seu nome, tem um personagem na Bíblia com o seu nome? Muito importante? Já vai falar. É? Já. O meu chapéu eu roubou aí. Obrigado. Não você quer ajuda? Quem é vocês? Nós somos os servos de Deus. É mesmo? Sim. O que você está fazendo aqui? Nós viemos aqui te oferecer ajuda. Se encontrar. Ah, eu estou precisando, viu? Levar a palavra de Deus pra você. Ah, é? O que é que eu tenho que fazer? Você só tem que aceitar Jesus. Ah, eu já aceitei muito tempo. Eu aceito. Eu gosto de Jesus. Abri seu coração, deixa ele agir na sua vida. Aceitou de corpo e alma? Eu não sei. Eu não entendo esse negócio aí, não. Olha, a gente vai fazer uma oração pra você. Você abre seu coração, a gente vai fazer uma oração pra você e Deus vai me dar a sua vida. Vou fazer. Eu vou fazer agora. Agora mesmo? Agora. Quem é vocês? Nós somos servos de Deus. Ah, então tá. Vou fazer então. O que eu faço aqui? Pode ficar assim do jeito que você está? Deixe tirar o chapéu? Pode tirar o chapéu. Deixa eu dar. Senhor, meu Deus, meu Pai. Vista essa alma, Senhor. Nós queremos, ó Pai, que o Senhor venha transformar, Senhor, a vida desse teu filho, meu Pai. Nós sabemos, Senhor, que o Seu amor é grande. Que o Senhor tem amor por todos. Senhor, nós te pedimos em nome do Senhor Jesus. Transforma as vidas do Jeremias. Nós queremos. Sentiu alguma coisa diferente, Jeremias? Jusí, Jusí, Jusí. Amém. Onde você mora? Lá, aqui é abassado. A gente vai te levar na sua casa? Você quer? É claro, eu quero. Eu venho a pé. Você me leva mesmo? Isso mesmo. Jesus não te quer nessa vida. Jesus te quer transformado. Tá. Vai transformar sobre... Você vai me levar mesmo, né? Nós vamos te levar. Então tá. Então vamos. Eu estou agradecido. Amém. Cadê o carro? Tá ali. Olha o chapéu. Olha o chapéu daí. Ô, Jeremias. Você vai ficar bom. Deus vai te curar. Então tá. Então tá, então. Calma, Jeremias. Vai, te põe agora. Ô, graças a Deus. Ó, eu vou sair do mal pra lá. Jeremias, Jeremias. Espera, espera. Queria te confessar que ontem, na hora que você estava deitado, eu peguei seu dinheiro. Eu estou arrependido e quero te devolver. Obrigado, Jeremias. Obrigado, Jeremias. Obrigado. Eu vou contar com esse Deus. Desse povo aqui é bom demais. Ainda é tempo de você se arrependido. Eu vou levar a calinha pra me pagar a conta lá no Espraiado, lá no Tô Emílio. Se vocês estão vendo aqui o meu cara lá, eu só tenho coisa de levar, eu vou levar. Pode levar, Jeremias? Não. Não pode não. Não? Não pode não. Ah, não é? Não, pode parar com essa cachaça, senhor. Tem dó. É só hoje. Depois eu não levo mais não. Não pode não. Pode parar. Então dorme com Deus. Você pode ficar. As bênçãos do Senhor na minha vida é motivo de alegria, razão da minha fé. As bênçãos do Senhor ninguém vai contestar. O que Ele fez por mim, por ti também fará. Eu estava perdido, por Ele foi achado. Jesus me resgatou, tirou-me do pecado. Sofri por muito tempo, não conhecendo a Ti. Minha vida mudou quando eu conheci. As bênçãos do Senhor na minha vida é motivo de alegria, razão da minha fé. As bênçãos do Senhor ninguém vai contestar. O que Ele fez por mim, por ti também fará. Tua palavra ouvi, tocou meu coração. Na hora decidi o sim da salvação. Jesus eu aceitei, pro mundo eu disse não. Meu nome foi escrito, não há mais condenação. As bênçãos do Senhor na minha vida é motivo de alegria, razão da minha fé. As bênçãos do Senhor ninguém vai contestar. O que Ele fez por mim, por ti também fará. O que Ele fez por mim, por ti também fará. Ainda é tempo de você se arrepender É implorar ao Santo Mestre a salvação Por mais errado que você foi até agora Meu irmão chegou a hora de pedir perdão Você é livre, faça aquilo que quiser Não se esquecendo daquele homem da cruz Aqui na terra as suas contas você acerta Mas depois ainda resta acertar contas com Jesus Jesus Cristo Mestre amigo Jesus Cristo Fonte pura de amor Jesus Cristo Jesus Cristo Luz divina Rei dos reis Supremo salvador Quando as trombetas soarem no infinito Você então não vai poder voltar atrás Os seus pecados Os seus pecados Já foram para a balança Não há mais esperança Porque é tarde demais Jesus Cristo Mestre amigo Jesus Cristo Fonte pura de amor Jesus Cristo Fonte pura de amor Jesus Cristo Fonte pura de amor